Olá, caros alunos e alunas do curso técnico em Eletroeletrônica. Como vocês sabem, meu nome é Wilker e hoje daremos continuidade com a nossa disciplina de Eletrônica Digital. Na última videoaula, trabalhamos com sistemas de numeração e as funções e portas lógicas, que são a base para a construção de circuitos lógicos. E hoje daremos continuidade com os circuitos combinacionais. A partir deste momento, vocês terão capacidade para entender e construir circuitos lógicos. O objetivo desta nossa videoaula é compreender e representar os circuitos digitais de três maneiras. Através da expressão boleana, através do circuito lógico e através da tabela da verdade. Porém, antes de começarmos a descrever o que são os circuitos lógicos, é importante ressaltar a importância das três portas lógicas básicas, que são a porta I, a porta O e a porta não, estudadas na aula anterior. Estas portas são a base para a construção de um circuito lógico e faremos uma breve revisão deste assunto. Vamos lá! A porta lógica I do inglês END é simbolizada por uma porta lógica onde em uma extremidade temos as entradas A e B e na outra extremidade temos a saída da porta lógica. O circuito que representa a porta lógica I é um circuito onde temos uma lâmpada e duas chaves simbolizando a entrada A e B. A lâmpada simboliza a saída da minha porta lógica. Observando aqui a tabela verdade, dessa porta lógica, temos aqui na coluna A e B todas as situações possíveis de entrada. Então, para o primeiro caso, temos A e B, a saída será zero. A e B corrigindo, corrigindo. Ok. Estava corrigindo. Para a tabela da verdade, temos a coluna A e B representando a entrada e a coluna S representando a saída. Quando a entrada for zero e zero, temos uma saída zero. Quando a entrada for zero e um, a nossa saída será zero. Quando a entrada for um e zero, a nossa saída será zero. Quando a nossa entrada for um e um, a nossa saída será um. Ok. Então, temos para a porta lógica I que a saída será um somente nos casos onde a entrada A for um e B for um. Ok. A representação dessa porta lógica, representação boleana dessa porta lógica, será então S é igual a A I B. Ok. Lembrando que o símbolo de multiplicação representa a porta I. Ok. A próxima porta lógica que veremos é a porta O, ou do inglês OR, ela é representada por este símbolo onde temos em uma extremidade a entrada A e B e na outra extremidade a saída S. O circuito que representa a porta lógica O é um circuito onde a saída temos uma lâmpada e para comutar as entradas, as entradas são representadas por duas chaves em paralelo. Ok. A tabela verdade da porta O é formada pelas entradas A e B e a saída S. Para o caso da entrada for 0 ou 0 temos a saída 0. Entrada 0 ou 1 temos a saída 1. Entrada 1 ou 0 temos a saída 1. Entrada 1 ou 1 temos a saída 1. Então observamos que basta que as entradas que somente uma das entradas tenha contenha o 1 para que a saída seja 1. Ok. A representação boleana da saída da porta lógica O será então S é igual a ou B. Ok. Para a porta lógica não do inglês notch essa porta também é conhecida como inversora temos a representação de uma entrada e uma saída sendo que o circuito que representa essa porta não é um circuito onde temos a saída representando uma lâmpada e a entrada uma chave paralelo à lâmpada. Notem que como o próprio nome sugere o próprio nome a porta inversora quando eu tenho entrada na tabela verdade eu tenho entrada 0 a minha saída será 1 quando eu tenho entrada 1 a minha saída será 0 a expressão lógica que representa a porta não é S é igual a A contra assim em cima que a gente lê S é igual A barrado Após esta breve abordagem sobre as portas lógicas faremos uma explicação sobre o princípio de funcionamento dos circuitos lógicos e sua aplicação em nosso cotidiano Esta imagem apresenta de forma clara como é o princípio básico de funcionamento de um circuito lógico Observem que o cérebro humano recebe informações de entrada Logo a seguir essas informações são processadas seguindo uma lógica pré-estabelecida e definida por nós E logo após na saída temos um resultado Nesse exemplo o circuito lógico está recebendo três dados de entrada que são a temperatura a pressão e a rotação por exemplo vindos de um veículo automotor Os dados de entrada são então recebidos e processados de acordo com a programação previamente determinada através da combinação das portas lógicas gerando assim um resultado de saída dependendo do resultado processado a saída comanda uma luz de advertência que poderá acender indicando para o condutor alguma falha no painel de instrumentos do veículo ou continuar apagada representando que tudo está dentro da normalidade Então a partir dessa compreensão com o cérebro humano que acabamos de observar vejamos como é o procedimento de se analisar as entradas de um circuito lógico e criar uma expressão booleana que representa dessa forma a sua saída Este exemplo apresenta um circuito lógico contendo uma porta I e uma porta O A porta I está recebendo as variáveis de entrada A e B e a porta O está recebendo o resultado vindo da porta I e ainda da variável C Sendo assim faremos a leitura do circuito lógico identificando quais são as portas utilizadas na entrada e qual influência que estas portas lógicas podem provocar na saída do circuito Após decifrar o diagrama podemos descrevê-lo através de uma expressão booleana É necessário realizar a leitura do circuito lógico da esquerda para a direita ou seja das variáveis de entrada para a variável de saída Então vamos realizar isso juntos? Utilizaremos um passo a passo para encontrar a expressão booleana desse circuito Para o primeiro passo identificaremos a primeira porta lógica que será a porta E Façamos uma leitura das variáveis de entrada conforme apresentado no circuito lógico Quais são as variáveis de entrada? Conforme o circuito as variáveis de entrada da porta I são A e B A partir dessa análise podemos concluir que a expressão booleana que representa a saída da porta A da porta I será A e B Então temos uma entrada A B e temos uma saída A e B Para o segundo passo a próxima porta lógica a ser analisada será a porta O Para isso precisamos verificar quais são as variáveis de entrada Neste caso temos como variáveis de entrada da porta O como sendo respectivamente a saída da porta E mais a variável C Então para a entrada da porta O teremos a saída da porta I mais a variável C Ok Portanto agora conseguiremos descrever a expressão boleana que representa o circuito lógico onde temos A e B ou C ou seja a saída da porta lógica X será A e B ou C aqui representando a expressão boleana É importante observarmos que os circuitos lógicos apresentam a similaridade com relação às operações matemáticas de soma e multiplicação Nas operações matemáticas temos uma prioridade das operações de multiplicação sobre a soma Nos circuitos lógicos temos a mesma prioridade onde as saídas da porta lógica E deverão ser processadas antes das portas O Contudo temos que prestar atenção a esse detalhe Toda vez que temos uma porta E estiver recebendo um conjunto de variáveis temos que colocar parênteses agrupando as mesmas Caso não façamos isso a expressão boleana estará errada Vejamos este exemplo Para este exemplo de circuito combinacional apresentado a seguir temos uma porta O onde as entradas são A e B e a saída dessa porta O sendo A ou B entrando em uma porta I então temos o resultado A ou B entrando na porta I neste ponto e temos a outra entrada da porta I sendo D Observem que devemos colocar um parêntese na primeira sentença da porta O para que seja executado primeiro a operação A ou B logo em seguida A ou B logo em seguida a operação D esse parêntese é importante pois no caso de não conter o parêntese A ou B e D para este caso a operação que seria executado primeiro seria a operação E e logo em seguida a operação O por isso a necessidade dos parênteses Bom desta forma vocês viram quais são os passos que devem ser executados para descrever uma expressão boleana a partir de um circuito porém é possível realizar o processo inverso agora vamos aprender como podemos desenhar o diagrama de um circuito lógico a partir de uma expressão boleana contudo para criar o circuito é necessário a partir da expressão boleana identificar quais operadores que ela possui e quais são as variáveis de entrada para este procedimento precisamos ter como referência a ordem de execução dos operadores lógicos I ou ou vistos anteriormente onde os operadores I são executados primeiro depois os operadores ou a não ser que tenha um parêntese requerendo prioridade em execução vejamos como realizar este procedimento esse exemplo demonstra como devemos proceder com a ordem de prioridade de uma função lógica I como a função lógica I tem prioridade de execução as variáveis B e C serão a saída dessa porta I consequentemente e consequentemente uma das entradas da porta O agora precisamos representar a operação O notem que as entradas da porta O serão a saída da porta E mais a variável A feito isto agora temos o circuito lógico completo a partir da expressão lógica X é igual A ou B e C Vejamos agora um outro exemplo demonstrando o processo de obter um circuito lógico a partir de uma expressão boleana agora porém com a prioridade de execução alterada com a utilização de parênteses para este caso temos um circuito uma expressão lógica com prioridades representada por parênteses onde temos a primeira prioridade e a segunda prioridade e relacionando uma prioridade com a outra temos a porta I uma função I vezes então vamos lá o primeiro bloco é uma porta lógica ou com a saída inversa ok então essa é uma porta no simbolizando a conjunção entre o primeiro e o segundo módulo temos uma porta end e temos uma porta end e o terceiro módulo temos uma porta ou simbolizando B ou C no caso da porta no temos A mais B barrado então fazendo a conjunção desses três blocos temos o primeiro módulo sendo simbolizado pela porta no ou sendo a entrada A e B o segundo módulo sendo representado por uma porta ou sendo as suas entradas B e C e as saídas desses dois módulos sendo unidas por uma porta I conforme podemos observar na expressão lógica então essa saída será o primeiro bloco de prioridade A mais B barrado E B ou C ok dando continuidade ao estudo dos circuitos combinacionais vamos aprender como podemos representar o nosso circuito através da tabela verdade primeiramente precisamos montar a nossa expressão boleana conforme aprendemos anteriormente a partir daí faremos um passo a passo para compreendermos melhor este procedimento vejamos como é este procedimento o primeiro passo é extrairmos a expressão boleana do circuito conforme podemos observar temos um primeiro membro representado pelas entradas A e B e um segundo membro representado pelas entradas C e D extraímos então a expressão boleana o segundo passo é montar a tabela verdade com todas as possibilidades de entrada possíveis o terceiro passo é montar colunas para os vários membros da equação bem como colunas intermediárias auxiliares contendo a saída destes membros o quarto passo é preencher essas colunas com resultados e montar uma coluna para o resultado final ou seja a saída vejamos como realizar este passo a passo então para montar a tabela verdade a partir do circuito temos que extrair do circuito lógico a expressão boleana como fazemos este processo primeiro observando o circuito da esquerda para a direita pegamos a primeira porta lógica e observamos a saída a saída do primeiro membro então será A ou B A ou B pegamos então o segundo membro do circuito segundo membro do circuito está representado por B e C barrado logo após observamos que a porta lógica que faz a conjunção entre o primeiro termo o primeiro membro e o segundo membro é a porta lógica I então temos como entrada as entradas dessa porta lógica I o primeiro membro sendo ele A ou B a porta I fazendo a conjunção e logo em seguida o segundo membro B e C barrado seguindo esse procedimento temos então o circuito a expressão que representa ao circuito sendo que S é igual A ou B e B e C barrado então dando continuidade seguimos o processo montando a tabela da verdade então temos na primeira coluna as variáveis de entrada A B e C em cada linha temos todas as possibilidades dessas variáveis então temos aqui representando nessa coluna todas as situações possíveis então na coluna de primeiro membro do primeiro membro que representa a função lógica A ou B temos que avaliar as entradas A e B e nessa coluna colocamos a saída notemos que para uma função A ou B basta que apenas alguma das entradas A ou B seja 1 para que tenhamos 1 como saída ok então teremos 1 como saída aqui para baixo tá o segundo membro B e C barrado nada mais é do que uma porta I com a saída invertida contudo precisamos de montar uma tabela auxiliar para nos ajudar nessa tarefa primeiro montamos a função B e C para em seguida inverter essa saída então essa tabela auxiliar foi montada com o resultado das operações B ou C onde temos os valores aqui descritos notem porém que a função B e C é a função auxiliar invertida quando temos esse tracinho aqui em cima quer dizer barrado ou função invertida ok conforme vimos anteriormente então o segundo membro nada mais será do que a inversão da coluna auxiliar então onde temos 0 contrário 1 onde temos 0 contrário 1 e assim por diante por exemplo último caso quando temos 1 temos 0 a saída o resultado a saída será a conjunção do primeiro membro com o segundo membro o que liga o primeiro membro ao segundo membro é uma porta lógica I simbolizado aqui porta lógica I apagando aqui para ficar mais claro a explicação e termos o resultado de saída então para que tenhamos um resultado que o nosso resultado seja 1 é obrigatoriamente necessário que a saída do primeiro membro e do segundo membro seja 1 pois quando temos uma porta lógica do tipo AND a entrada será 1 somente se as suas duas entradas a saída será 1 somente se as suas duas entradas forem 1 então podemos observar aqui nos casos onde a saída será 1 podemos observar que o primeiro membro é 1 e o segundo membro também é 1 aqui temos outro caso saída é igual a 1 observamos que no primeiro membro saída é 1 1 então resumindo para os resultados serem igual a 1 o primeiro membro terá que ser 1 e o segundo membro também será 1 para todos os outros casos a saída será 0 feito isso temos então a nossa tabela verdade obtida a partir do circuito lógico em algumas situações como veremos mais adiante em nossa disciplina é necessário que saibamos representar as expressões boleanas através da tabela da verdade dessa forma aprenderemos o procedimento para se obter as expressões e circuitos a partir da tabela verdade sendo esse o caso mais comum em projetos práticos pois na maior parte dos casos o projeto de um circuito lógico passa pela representação de uma situação a tabela da verdade e a partir dessa obtemos a expressão boleana e finalmente concluímos com o circuito lógico para demonstrar esse procedimento será obtida a expressão da seguinte tabela para este caso montamos a tabela verdade com todas as opções possíveis de entrada na tabela analisa-se onde s é igual a 1 e monta-se a expressão adequada onde temos a expressão boleana do slide observe que este método permite obter de qualquer tabela uma expressão boleana sempre formada pela soma de produtos utilizando álgebra de Boole e os mapas de Carnot que veremos mais adiante em nossa disciplina será possível realizar a simplificação das expressões boleanas possibilitando a obtenção de circuitos reduzidos e com menor custo este é um apelo da indústria onde o objetivo é produzir equipamentos com o menor custo possível bom a partir dos assuntos abordados até aqui podemos então definir circuitos combinacionais sendo portanto aqueles que dependem única e exclusivamente das combinações entre as variáveis de entrada onde temos uma situação representada por um problema cotidiano uma tabela verdade representando as diversas possibilidades de estado desse problema uma expressão boleana obtida através da tabela da verdade e por fim temos o circuito combinacional que irá resolver o problema proposto vamos lá seguindo esse raciocínio temos aqui as principais etapas para trabalharmos com o circuito combinacional para resolvermos o circuito combinacional o primeiro passo é termos uma situação problema como a que temos aqui o segundo passo é tirarmos desse problema a tabela verdade o terceiro passo é representar em função da expressão lógica o terceiro passo definir um circuito lógico através da expressão lógica e o quarto passo a simulação do problema proposto temos aqui para este problema aplicação um sistema de caixa d'água onde temos um rio com água a bomba que irá drenar este sistema a caixa d'água em si dois sensores de nível um sensor alto e um sensor baixo e um alarme vejamos então o que propõe este nosso problema como resolver este nosso problema e chegarmos ao final com um circuito composto ok então o primeiro passo a gente tem que ver como funciona o sistema então vamos ler aqui os sensores de nível alto H e de nível baixo L são utilizados para determinar o acionamento da bomba B e do alarme A os sensores funcionam da seguinte forma quando os sensores de nível H e L estiverem em zero o sensor estará desacionado ou seja a água estará abaixo dele quando o sensor de nível H e L estiver em 1 o sensor está acionado ou seja a água estará sobre ou acima dele a bomba deve ser acionada sempre que o nível da água da caixa estiver abaixo do nível do sensor H o alarme deve ser acionado até que o nível da água suba acima de L então tendo este problema passamos para o passo seguinte que é a definição da tabela verdade o primeiro passo é definir as entradas do meu sistema quais serão as entradas do meu sistema eu tenho as entradas as chaves de nível alto e nível baixo as saídas do meu sistema serão respectivamente o comando de bomba e o comando de alarme para a coluna de entrada são criadas todas as situações possíveis de entrada representado por H e L então façamos o que se pede para o acionamento da bomba e alarme conforme o enunciado tendo como referências as entradas H e L então segundo o enunciado quando H e L estiverem em zero o sensor estará desacionado e a água estará abaixo dele então para esse caso a bomba deve ser acionado sempre que o nível do sensor H sempre que o nível da água da caixa estiver abaixo do nível do sensor H então com H e L baixo em zero a bomba deverá ligar o próximo passo quando H estiver em zero e L estiver em um indica que o nível do sensor o nível da caixa d'água vai estar abaixo do nível do sensor H conforme enunciado então para este caso é necessário ligar a bomba para o caso do sensor H que está logo acima do sensor L que está abaixo para o caso do sensor H está em 1 e o sensor L está em zero resulta em um erro pois não existe a possibilidade de ter água na parte superior e não ter água na parte inferior quando tenho o sensor H em nível alto e L em nível baixo eu tenho o H em nível alto e L em nível alto eu tenho uma situação onde eu preciso de desligar a minha bomba ok então eu tenho H e L é igual a 1 a água está transbordando então nesse caso eu tenho que desligar a bomba da mesma forma precisamos de fazer uma análise do alarme então observemos que conforme enunciado o alarme deve ser acionado até que o nível da água suba acima de L então para este caso temos 1 simbolizando o alarme somente quando a água estiver em nível crítico tá estiver abaixo de L e H para todas as situações a gente tem um alarme desligado então o alarme é acionado quando a água estiver abaixo de L então a partir do circuito anterior temos a tabela verdade formado pelas todas as opções de entrada e as saídas sendo representada pela bomba e pelo alarme conforme visto anteriormente a partir da tabela verdade é possível representar a expressão lógica para isso tomemos como referência que quando a minha saída ou entrada estiver com nível zero eu terei opção barrada quando estiver em nível 1 eu terei a opção normal então a minha entrada será barrada quando estiver em nível zero e normal quando estiver em nível 1 para resolver este problema e tirarmos a expressão lógica resolveremos primeiro a saída B que representa a bomba tirando a expressão lógica somente onde tivermos 1 onde tem erro e zero não representaremos conforme visto anteriormente a expressão lógica será H barra I L barra ou H barra I L colocando em evidência o H barra temos H barra I L barra ou L conforme veremos em nossas próximas aulas a resultante ou seja a simplificação dessa expressão lógica é B é igual H barra então temos para a saída B que representa a bomba é igual H barra ou seja uma saída a entrada B a saída da entrada B será invertida será um inversor logo a seguir façamos a expressão lógica a partir da tabela verdade tirando a saída de alarme representado por A então só onde tem um então a minha saída será H barra I L barra a partir desse momento é possível desenhar o circuito lógico onde temos a saída B representado por uma inversão da entrada a saída A representada por uma porta ENDI onde as entradas serão invertidas para este caso pode ser representado por uma porta ENDI com a saída invertida bom espero que tenham gostado dessa nossa videoaula os nossos estudos continuam através do ambiente virtual de aprendizagem bons estudos e até a próxima aula